Mas antes eu quero falar de uma nova técnica de implante dentário que chegou em Cabreúva e a doutora Guacira tem essa informação pra gente, uma matéria muito interessante. Estou com a doutora Guacira Lopes da Silva, que é especialista em... Implantodontia. Uma técnica revolucionária digital totalmente diferente do tradicional. Ronaldo, há 30 anos atendendo como dentista e agora, esses últimos anos, como implantodontista, né? É isso, certo? E como é que uma pessoa pode voltar a sorrir de boca aberta com essa tecnologia? Olha, é muito fácil, viu, Ronaldo? Basta querer. Hoje nós temos parcelamento dos nossos implantes, nós fazemos próteses unitárias através do implante e também podemos fazer a técnica do protocolo, que é uma técnica que atende aos pacientes que hoje usam as próteses totais, vulgarmente conhecidas como dentaduras. É muito legal, vale a pena. Então, um dente, vários dentes, a gente pode parcelar e fazer isso quanto antes? 24 vezes, sem problema nenhum. Até, se necessário, pode se estender o parcelamento pra mais vezes, porque nem todo mundo tem aquela condição de pagar em 24 meses. Infelizmente, tem um pouquinho de juros, né? Porque a gente tem que... tem um certo acréscimo por conta da situação que os materiais vêm sofrendo sempre reajuste. Mas não é nada assim que seja significativo a ponto da pessoa não querer reabilitar o seu sorriso, a sua condição de mastigação, é uma coisa muito boa. Então, saúde, preço e qualidade você vai encontrar aqui. Mas com absoluta certeza. Essa é a nossa missão, esses são os nossos valores e esse é o principal, nosso objetivo, devolver às pessoas o poder da saúde bucal. Volte a sorrir com a doutora Guaceira. Além de especialista em implante, a pessoa pode vir cuidar de uma cárie, limpeza? Sim, nós temos aqui todos os atendimentos. Inclusive, atendemos o convênio, né? Convênio da Rede Brasil, que nós temos aqui na cidade, o Santander Odonto, que é quem vende esse convênio normalmente. E também pela Porto Seguro. Venha fazer uma avaliação conosco. Estamos aqui à disposição das pessoas interessadas, das 14h às 19h. TV Cabriuva Notícias ao vivo.